A polícia está investigando o crime que vitimou Fábio Jean Oliveira de Souza Jr. de 20 anos, gente O jovem morava no interior E veio à capital para trabalhar como vendedor O sonho de todo jovem que às vezes não está conseguindo ali um futuro melhor Na sua cidade, no interior Eu vou para Fortaleza, eu vou lá trabalhar Ele veio trabalhar de vendedor A vítima estava na rua Maria Quintino, no Parque Santa Maria Quando homens armados passaram atirando, gente, para todos os lados Atirando para lá, para cá, tiro para todos os lados Sendo que ele foi atingido por uma bala perdida E, gente, não resistiu Ricardo Lima esteve no local e conta todos os detalhes para a gente Dessa vítima das balas perdidas que constantemente Estão sendo disparadas nos bairros Vitimando pessoas inocentes Ricardo Lima traz os detalhes, aperta o play Um ataque violento sem um alvo específico E resultou na morte, ao que tudo indica, de um cidadão de bem Criminosos armados agindo aqui na região do Parque Santa Maria Mataram uma pessoa numa comunidade bem próxima Vítima aqui do local onde nós estamos, no bairro Ancuri E aí vieram de lá para cá atirando a êxito Quem pudesse atirar E aí esse veículo era um corça de cor verde De acordo com informações colhidas aqui pelos policiais Da segunda companhia do 16º Batalhão E aí eles apuraram aqui no local Que a vítima estava aqui na calçada de casa Que quando viu o tiroteio saiu correndo e foi atingida E não resistiu à gravidade dos ferimentos Um jovem de 20 anos de idade, trabalhador Morava no município de Itauá e veio aqui para a região Para trabalhar juntamente com a esposa Fábio Jean Oliveira de Souza Júnior Não tinha antecedentes criminais Nenhuma passagem, não tinha envolvimento com drogas Sequer utilizava bebida alcoólica Um rapaz que vivia mesmo para o trabalho e para a família Estava aqui na rua, Maria Quintino Aqui no Parque Santa Maria Quando passou esse veículo Com pessoas dentro, inconsequentes Atirando para tudo que é lado E mataram esse rapaz sem ter qualquer relação Com qualquer organização criminosa Nada, nenhum envolvimento Eles estavam dispostos a matar quem pegasse pela rua E pegaram aí o Fábio Jean Que lamentavelmente foi assassinado A esposa até bem pouco tempo estava aqui no local Desesperada com toda essa situação O crime aconteceu aqui no meio da rua O corpo aqui está ocupando uma das vias Juntamente com uma das viaturas da polícia militar A polícia muito... Atendendo essa ocorrência aqui De uma forma muito consciente A gente não isolou a via inteira Para não prejudicar o trânsito aqui no local Mas é uma situação realmente complicada Cápsula de pistolas foram encontradas aqui na região E aí o Fábio Jean Lamentavelmente, 20 anos de idade Trabalhador, vendedor de imóveis Foi assassinado Familiares no interior do estado Ainda nem foram avisados O crime aconteceu há poucos instantes E é resultado de um outro assassinato Ocorrido aqui no bairro No bairro Ancorique Ancorique fica bem perto aqui do Santa Maria O trabalho agora é isolar a área do crime Tentar levantar aí as informações Sobre o veículo utilizado Um coça de cor verde E acionar o departamento de homicídios Que vai assumir as investigações Desse crime de morte registrado aqui Ricardo Lima para o Cidade Alerta Está aí, tem um rapaz novo 20 anos de idade Veio do interior Veio aqui para a nossa cidade Conseguiu um empreguinho Família feliz Iria trabalhar como vendedor Infelizmente Andando aí no bairro Caminhando aí pelo bairro Chegam os criminosos Para mostrar poder de fogo Para mostrar que comandam Que estão no controle A verdade é essa Começam a atirar E tiram a vida De um jovem De um trabalhador Inocente Não tinha culpa de nada A gente espera Que nos próximos dias Nos próximos meses A população tem essa esperança Eu tenho essa esperança ainda Da gente ver A segurança voltar As pessoas voltarem A poder caminhar A poder estudar A poder trabalhar A poder voltar a viver Porque agora Só quem tem liberdade São os bandidos